O Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro O Campeonáutico que vai estar próximos do 100% Não, acho que na primeira semestre a gente fez mais de 25 jogos Então assim, esses 15 dias de treino foi mais vindo para dar uma lapidada Acertar aqueles detalhes A gente sabe que não pode ter o parâmetro da Série A2 com o Campeonato Brasileiro Que é totalmente diferente Mas assim, é uma estreia né E tudo pode acontecer Então a gente tem que estar atento a todos os detalhes Preparada a equipe está Procurar finalizar bem a semana E no sábado pôr em prática Sabendo que é o primeiro de 38 jogos Campeonato longo Desgastante Só jogo difícil Procurar pôr em prática O trabalho que a gente vem fazendo E com todo respeito ao Vasco Mas vamos para o Rio de Janeiro para buscar um grande resultado Você é um dos líderes dessa equipe da portuguesa Eu quero que você me fale um pouco desses contratados que estão chegando Romão Washington O Lauro por gol E agora foi acertado com o Canhete Está começando a ganhar corpo essa portuguesa para o brasileiro? Sim, isso é bom né Acho que jogadores de qualidade O Lauro acostumado com grandes equipes O Romão fez uma grande A2 Foi o artilheiro Um jogador de referência Que segura bem a bola E é o finalizador O Canhete dispensa comentários Estava no São Paulo Então assim, só jogador de qualidade E o próprio Washington Que fez um grande campeonato lá No Rio Grande do Sul Jogadores que chegam para somar Acho que toda a equipe aprendeu que o campeonato não é uma equipe só Tem que ter um grupo Porque são muitos jogos Você perde jogador por lesão Você perde jogador por cartão Você perde por circunstâncias diversas Então é importante ter um elenco forte Todo mundo preparado para A hora que precisar Entrar para dentro de campo E ajudar a portuguesa a conseguir os resultados Obrigado, Correta E são conosco da TV Rubro Verde Boa estreia E vamos vir com os três pontos de São Januário Vamos lá para isso O trabalho está sendo finalizado bem E com certeza a gente vai tentar Iniciar bem com o pé direito E eu sei o que aconteceu E vai E vai E vai É E vai